Oh, 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 ah, estranho. Galera, é o seguinte, cara, pra quem não sabe, galera, eu tenho uma receita, duas, na verdade, que eu já fiz pra pessoas que vieram aqui pra Domus, galera. Eu tenho um canal no Twitch e, através dele, eu conheci gente pra caralho, inclusive, duas pessoas já vieram pra cá, do canal do Bunker Nerd, que foi o Zinabro e o Festim. Quando eles vieram, eu pensei, caralho, cara, eu tenho que fazer o Bunker Burger e a famosa cebola do Bunker pra eles. Quando eu acordei hoje, eu falei, cara, por que eu não vou fazer essa porra? Eu tô com os ingredientes em casa e pensei, foda-se, vamos gravar. Rodrigo tá aí pra me ajudar, inclusive, ele que tá na câmera, vai me ajudar se eu não fizer bosta, né? Porque eu sou, tipo, um lixo na cozinha. A receita da cebola, ela é relativamente fácil, na verdade, é muito fácil porque eu sou uma bosta mesmo, assim. Eu sou aquele tipo de cara que frita um ovo e faz merda, tá ligado? Então vamos lá, galera, pra receita do que você precisa. Bora cozinhar? Os ingredientes são, galera. Você vai precisar de cebola, mostarda, shoyu, manteiga, pimenta calabresa, lemon pepper, açúcar, sal e óleo. É só disso que você precisa, então vamos preparar essa caceta. Quando você picar a cebola, cara, é importante você separar os gominhos da cebola, tá ligado? Pra ficar mais fácil quando for pra frigideira. O resto é só tacar tudo e misturar como você tá vendo agora. O resto é só tacar tudo e misturar como você tá ligado, 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 tá ligado. O resto é só tacar tudo e misturar como você tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Nossa, Rodrigo, como você é... Oi. Boa tarde. Tudo bem com você? E aí Boa tarde. E aí 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 O que é isso? Então galera, essa foi a receita aí de cebola que eu prometi pra vocês. O ideal dela é se você fizer junto com o meu hambúrguer, mas isso eu vou deixar pra outro vídeo. Vocês viram galera que na receita eu não coloquei a quantidade dos ingredientes, porque quantidade de ingredientes... Quantidade de ingredientes galera, pra quem sabe cozinhar. Como eu não sei cozinhar, você pega ali e você põe no fio mesmo. Todas as receitas vão ficar diferentes, porque foda-se, o objetivo aqui não é que fique perfeito. É que fique do jeito que você gosta. Eu espero que vocês tenham gostado galera, foi uma receita bem simples que você pode comer com pão ou qualquer bosta que você tiver na sua casa. Então, um grande abraço aí pra vocês e falou! Be sure to subscribe to my channel if you haven't already, cause subscribing makes you feel good!